Olha, incêndio destrói a escola no bairro Três Vendas, em Itu. Deixa eu ver detalhes ao vivo com o repórter Basílio Magno, né? O Basílio que tá aí é o Baza. Como é que tá? Tudo bem? Como é que tudo aconteceu por lá, Basílio? Boa tarde. Oi, Barazal. Tudo bem? Graças a Deus. Olha, isso não tá bem pros alunos dessa escola, não é, Barazal? Este incêndio aconteceu por volta das três horas da madrugada, no bairro Três Vendas, como você falou, Escola Municipal de Ensino Fundamental, segundo Lorenzetti. Nós temos, inclusive, fotos aí, Barazal, do estrago causado por esse incêndio. O alarme da escola tocou por volta das três e quarenta e cinco, chamando a atenção dos vizinhos. O corpo de bombeiros foi acionado, teria chegado rapidamente ao local. Mesmo assim, praticamente todo o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental foi destruído. Sobrou apenas uma sala. O prefeito de Itu, Guilherme Gazola, junto com o secretário de Educação e os responsáveis pela escola, compareceu ao local. Eles compareceram ao local. O prefeito, inclusive, suspeita, a prefeitura de Itu, suspeita de incêndio criminoso. Porque o fogo começou, Barazal, justamente numa sala, onde tinham cerca de trinta tablets que seriam utilizados pelos alunos aí, na volta das aulas. Esses tablets que vão ser usados também, seriam usados no processo de informatização da educação municipal dito. A polícia civil foi acionada, a perícia foi ao local e as investigações continuam. Imagina, Barazal, essas crianças, o trauma para essas crianças, o drama, não é? Criança que ama a escola, ama ficar com os amiguinhos nesse ambiente, depois ficar sabendo que a escola pegou fogo, que não tem mais o prédio como antes. Muito triste, Barazal. É prejuízo não só para a prefeitura, como para a própria população e para os alunos. Claro que eles vão ter que ser deslocados para outra unidade escolar, mas é área rural, né? Sempre é um pouco mais difícil, fica mais longe de casa, mas a gente vai torcer para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Pelo menos, época de pandemia, não tinha ninguém na escola, né? Pelo menos isso, hein, Basílio? É verdade. Muito bom. Beleza. Obrigado, Basílio.